Bom, cá estou eu frente a frente com esse gênio aí, da cara de pedófilo, que dizem adivinhar o nome de qualquer pessoa, até nome de canal falido, então eu tenho chance. Não acho. Olá, eu sou Akinator, oi, senhor pedófilo, eu me chamo Biscoito, eu tenho 24 anos, e quando eu não estou desenhando, eu gosto de ficar com o lápis atolado no meu cu. Isso é apenas a introdução da página, não é pra responder, filha da puta. Ah, tá, desculpa. Então vamos lá jogar com o pedófilo e salvar umas crianças. O seu personagem é mulher? Claro que não. Eu sou o Minho, sou o terror das mulheres, sou o macho macho assumido. O macho, macho mesmo, e assumo o macho assumido. O seu personagem é real? Bom, ninguém nunca me usou para comprar comida, então a resposta é não. O seu personagem é do Japão? Aqui é BR, porra. Zoação, memes, carnaval, sexo, futebol e assalto à mão armada. Já trocai isso, gente! Seu personagem é de um jogo? Não, mas eu adoraria entrar dentro de um game, nem que eu morresse nos primeiros dois minutos. Ele tem cabelos? Bom, eu na verdade uso bonemas por deba... Opa, olha, isso mudou a expressão do gênio? Ele deve estar pensando em vários carecas. Deve estar pensando no Curiri, tomando um pau pro céu, enquanto tenta salvar a número 18 daquela pirocada. Vamos lá, Curirão, não tenha medo, eu não vou machucá-lo. Bora unir forças, e impedir que o seu coma a 18. Pode crer, bro, pode crer, pode crer, bro. Não podemos permitir que o céu coma a 18. Somente eu posso comer ela com minha pica de 35 centímetros. Do que cê tá falando, Curiri? Estamos falando de comer de engolir. Absorção. Não tem nada a ver com sexo. Para de ser seco. Tá pior que os caras do Nordeste. Desculpa, bro, desculpa, bro. Tenho que controlar minha pica? Essa parada de Nuffet tá acabando com minha raça. Ei, bro, agora que eu tenho reparado. Que porra de cabelo é esse? Tu tá parecendo Bob dos Simpsons. Vamos dar um trato nessa manjuda aí. Não estou gostando desse visual. Sinto cheiro de animação cagada. Como é que você sente cheiro? Se nem nariz você tem seu anão careca. Pô, bro. Agora sacaneou. Seu personagem é um desenho. Sim, eu sou uma obra de arte artística. A obra-prima de arte artística. Bonito. Aqui tá perguntando se eu sou um adulto. Sim, eu sou um adulto com a mentalidade de uma criança. Então a resposta é não. Cara, isso tá sendo muito fácil de responder. Ainda mais que eu também sou um gênio. Você tem irmão? Tenho. Mas eu dei ele de comer pra minha cobra Tamara. De novo ele tá concentrando, mano. Esse gênio concentra tanto a cabeça que às vezes eu penso que ele aproveita a minha demora pra ficar olhando as vizinhas peladas. Seu personagem faz parte da banda Atila. Que porra é essa, mano? Que que isso tem a ver com desenho? Esse gênio tabucado não é possível. Como é que pode? Seu personagem usa algo na cabeça. Sim, eu uso o boné e um laço da Hello Kitty. Seu personagem é brasileiro. Não mano, eu sou afeganistão. Não vê que eu o tempo todo fico saltando as palavras da minha boca. Como se estivessem saltando de um avião. Porque ele tá fazendo essa cara de quem quer soltar uma anaconda. Colocaram a porra de um boneco com problemas no estômago. Eu não mereço isso. Que absurdo. Ele faz parte de uma história em quadrinhos. Quadrinhos ou caralho. O lance aqui é rodinhas. Somos da facção das rodelas. Cê entendeu, véio? Já teve depressão? Depressão estou tendo com essa droga que não acaba nunca. Bora logo seu gênio maldito. Seu personagem foi treinador dos santos. Velho que pergunta mais conveniente. Esse gênio nunca falha nas perguntas. Impressionante. Seu personagem vive numa fazenda. Não, não. Eu vivo em uma casa. Mas muito em breve vou viver debaixo de uma ponte. Porque do jeito que anda esse canal. É questão de dias pra isso acontecer. Por isso eu peço a ajude de todos que estão me assistindo. Ajude esse biscoito vencido. Gente, por favor, seu pessoal. Então eu fui passando. E passando. E passando. E passando mais e mais. E a cada passada parecia que eu enfiava meu dedo no cu desse gênio fudido. Porque olha a cara de frustração do bicho. Até que chegou em um ponto que ele desistiu e mostrou em quem eu estava pensando. E apareceu essa porrinha aí que com certeza tem tudo a ver com o biscoito sensei. Serio, olha como isso é parecido caralho. Mas tudo bem né gente, acontece. Eu nem sou um canal tão popular. Então vou perdoar esse gênio por ter me feito ficar 30 minutos. Editando esse vídeo pra no final. Ele nem ter adivinhado em quem eu estava pensando. Afinal de contas a vida é muito mais que um simples joguinho. Pra você descontar sua fúria. Socorro. Ah, vai por um fim né? Que engraçado. Tá pegando o fone bicho? Tá pegando o fone bicho.